Fala minha rapaziada, como estão? Espero que bem. Tropa, no vídeo de hoje estou trazendo custom super lights. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. E ultra otimizadas para todos os celulares. Elas também estão todas sem bugs e antiban. Muito obrigado, muito obrigado. Como de costume já vão deixando o seu like para fortalecer. E se inscrevam no canal para formarmos uma família maior. Fiquem com a demonstração das customs. Assim, assim. É que eu vim do feto sabendo que o talento todo mundo tem. Desde pequeno eu cresci escutando que eu nunca ia sem ninguém. Hoje na minha garagem eu boto um hamustang. Eu nem sou guimê, mas conto placas de cem. Com meus slacks grava essa bomba no estúdio. Minha baby Draco eu chamava de tu. Toda vez que ela dispara te deixa sufo. Eu nem sou a Betina, mas acumulo um patrimônio absurdo. É tanto cash que eu deixei minha conta gorda igual o Toguro. Vacilão vou te deixar cheio de furo. Eu não perco o time, não, ei. Se ficar falando merda, eu vou te encher de muro. A tua mob é formada de pussy boy bull. Eu nem sou o Shrek, mas eu faço esse urro. Tipo o Mario, te comi no armário. Eu sou ordinário, yeah, yeah. No meu calendário, agenda e torário. Pra te fazer morrer. Tem mano que diz que é irmão, mas quando tu vira ele fala mal de ti na tuas costas. Se o boy fala, deu só como e bosta. Acumulando blocos de racks na bunda dessa bitch, wow. Sei que ela quer rachixe, wow. Um salve pra todos meus bitch, wow. Um dois pra tec no meu pulso, eu não perco mais tempo. É a hora desse bowl. Shout out pra todos os meus bros. Inflate hoje vai, tá pulando no seu blow. Eu fiz a magia racks, brotou no post, yeah. Tipo arquiteto, mano, eu projeto todas essas notas de cem, yeah. É que eu vim do feto, sabendo que o talento todo mundo tem, yeah. Desde pequeno eu cresci, escutando que eu nunca ia sem ninguém. Hoje na minha garagem eu boto um amostain. Eu nem sou guimei, mas conto o placa de cem. Conto no placa de cem nessa burira. Ei, mas que essa shouty quer ser do clove. Ei, morais, o camarim tá cheio de bolo. Essa vampira a noite me subotou. Não perca a vibe, eu só faço o outro. É só punchline, soco atrás de sol. Negua que tem trato e também tem ouro. Salve pro feto e pro mano todo. Eu acerto a tua cara e tu vai ficar bem roxo. Dentro do meu cup, bem mistura que tá roxo. Eu suspiro esse cash, mano, foda-se esses trouxos. O problema da minha vida, mano, eu só dou um push. Acende esse câncer, não fica com cheiro de luxo. É que se bobear, eu compro minha casa no augusto. É só condomínio fechado com pátio cheiro no augusto. É só condomínio fechado com pátio cheiro no augusto. Muito dinheiro envolvido com a tropa. Essas bandidas já olham pra tropa. Todas essas minas já rendem pra tropa. No que conta no dinheiro, só mata. Eu faço grana com a minha gang o tempo todo. Eu faço dinheiro com a gang o tempo todo. Eu nunca paro de gastar meu dinheiro, meu nego. Você tentou com a minha gang, eu te peguei. Você tentou com a minha gang, eu te ferrei. Negos não brotam na frente, eu te peguei. Você fica igual cego em tiroteio. Fraco demais, ô. Nego, cê é fácil demais, ô. Ficou pra trás, yeah. Nego, cê tá pra trás, yeah. Contando grana, fazendo fama, yeah. Sai da lama, eu conto grana, yeah. Ela me ama, ela me ama, quer ter minha grana. Nego quer fama, você tentou. Você tentou, mas nunca arrumou. Contou, contou, gigou, gigou bem no teu olho. Eu faço dinheiro tão novo, tô zerando esse jogo. Não tem espaço pra olho gordo, aplico na reta se olha torto. Caio na draguia hit, gasto dinheiro na nick. Domino toda essa city, baixo cabeça no beat. Eu amo essa vida e meu lifestyle. Brilho no olho, no peito, em Nike. Cês caras tão chato, me deixem em paz. Não quero fofoca, só quero minha paz. Bitch, olha o brilho do meu pulso. Rich, isso foi de alto custo. Bitch, but it's scary, meu fit, só fecho colap com os beats. Pelo meu pulso e com o Nike na bag, eu ando. Sempre marrento e trajado, yeah. Young look nessa track, designer exclusivo com flow debochado. Pulo no bloco, contato de linha. Patek faz frio, tá muito gelado. Só anda de jorda, fogo no seu ex. Não fecha o quadro, deixa não te frustrar. Passa o cartão na loja da Gucci. Tá muito gelado. Yeah, yeah. I got a main thing, but if I'm being honest, I only hit it for the one time. I told my side, bitch, get up on it, and I hit it real easy like a punchline. But fuck it, we gon' get right to these bands. She spend the night with her friends. Yeah, them hoes hit my line when I land. And since I check on the gram, they all need a man. But shit, I'm used to it, I ain't no toy. I got a couple lil' thoughts, I could go to them. And we don't like to talk a lot, we just get it moving. And they all know I'm about to pop, bitch, I'm going stupid. Oh, 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 you know how it go. I'm the one to give it to you when y'all alone. Oh, 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 hit my phone. We can be friends if you keep it on the low, baby. I got a main thing, but if I'm being honest, I only hit it for the one time. I told my side, bitch, get up on it, and I hit it real easy like a punchline. We'll fuck it.